Apaziada, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, o inscrito fez uma pergunta pra mim, eu achei muito interessante, que é a respeito de poder ou não dar geló todo dia. E eu pensando nisso, resolvi fazer esse vídeo pra responder o inscrito do canal, que eu tenho muito carinho por vocês. No tempo que eu tenho, eu consigo escrever, consigo responder a todo mundo. E hoje eu não vou falar só do geló em si, mas eu vou falar de tudo, né pessoal? Mas primeiramente, eu quero pedir a vocês que deixem um like no canal, que se inscrevam, que compartilhem o vídeo, pra gente poder criar mais conteúdo e cada vez mais a gente conseguir levar mais e mais conteúdo a todo mundo que assiste o canal, beleza? A pergunta do meu amigo foi, J.H., eu posso dar geló todos os dias? Olha, o geló, ele é rico em sal, tá pessoal? E gordura. E é muito importante você variar em tudo que você for fazer pro trincar ferro. Não é que você vai comprar uma maçã, que você vai dar maçã todo dia, até a maçã acabar. Não é porque você vai comprar um milho, que você vai dar um milho todo de uma vez pro pássaro. Hoje, amanhã e depois. Porque isso é prejudicial. Muita água mata a planta. Como eu disse pra vocês, o geló é rico em gordura e sal. E ele pode prejudicar, se dado em muita quantidade, pros pássaros. Principalmente o trinca-ferro, que gosta demais. É a mesma coisa de falar pra você que tá do outro lado assim, olha, eu posso dar laranja todo dia? Vai causar uma diarreia. Aí, é comumente explicado pra todo mundo que tá vendo esse vídeo, que não é a laranja em si que vai dar um mau resultado. Mas, é a quantidade de vezes que nós oferecemos, servimos aos nossos pássaros. É por isso que eu sempre falo, dieta de pássaro tem que ser uma dieta balanceada. Ela tem que ter todas as qualidades de frutas que são necessárias pra o desenvolvimento natural do seu pássaro. Então, tô respondendo a pergunta do meu amigo aqui, se pode ou não dar geló todo dia. Então, o geló é rico em sal, ele tem muita gordura, não vai fazer bem pro seu pássaro. E acredito, e acredito que se você estiver fazendo isso, ou qualquer um de vocês que estejam fazendo isso, parem agora. Não faz sentido nenhum ficar repetindo, 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 até porque a gente já passou desse tempo. Se você me perguntar pra mim se eu dou geló todo dia, uma vez na semana, tá, pessoal? Uma fruta, um legume, sempre. É muito importante essa somatória. Fiz esse vídeo rápido, curto. Será que dar geló todo dia é ruim? Você que vai julgar. Rico em sal e gordura. E aí, o que você tem na cabeça? Se você gostou do vídeo, deixa aqui. Se você já sabia disso, você deixa aqui no comentário também. Conta pra mim se você tá dando geló todo dia. O que você acha desse vídeo que eu tô postando aqui. Se agora te ajudou ou não, eu vou ler seu comentário, vou responder. Olha, todas as frutas que você der pro seu pássaro, é um dia de cada vez. JH do Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou. Paciência é tudo. Valeu, galera. Ó, geló, só uma vez só, tá? Tamo junto, um abraço.